Corvette Corvette Olha o bicho aqui, olha o bicho aqui Foxfire E aí Olha o bicho aqui Vamos ver o bicho aqui Que garoto Que garoto Olha o bicho aqui Olha o bicho aqui Pô, será que eu fiquei vermelho de novo? Não, não tá não Ah tá, meu Deus, sussurrei É, ela tava puxando Ah, tá bem Tô tirando a polimed, pô, ela tá escrito por uma goia, te assustei agora Tô tirando a polimed. Tô tirando a polimed